Novas informações sobre o caso do sequestro do jovem Vitor Povala, de 19 anos, que terminou com um final feliz, foram passadas pela Polícia Judiciária Civil. Após ter ouvido hoje pela manhã os quatro suspeitos presos, ontem à tarde, os investigadores e um dos delegados que acompanham o caso chegaram a um consenso. No caso, existem mais pessoas envolvidas no crime. Com o desenrolar da situação, o quebra-cabeça começou a ser montado pelos policiais. Bruno conta a história desde o início, quando descobriu que a vítima tinha ido até a agência bancária no domingo à tarde. Primeiramente, a família da vítima me procurou, um dos filhos dele me procurou, mais ou menos meio dia, meio dia e meio, informando do desaparecimento desse rapaz. E as informações trazidas foi que ele teria às cinco horas da tarde vindo de uma fazenda e teria ido pagar um boleto no banco. Com base nessas informações, nós nos dirigimos até o Banco do Brasil e lá já se encontrava policiais militares também, que já teriam também recebido essa informação. E lá nós pegamos as imagens do banco. Foi aí que tudo começou a seguir um caminho para a captura desses suspeitos. imediatamente eu peguei a foto principal dele, estorquindo a vítima no banco, mostrado a foto aqui na delegacia para o nosso investigador Márcio, ele de plano teria reconhecido, seria muito parecido com o suspeito conhecido como Pajé. Diante dessa informação, em minutos, coisa de 10, 15 minutos, nós descobrimos aí onde estaria o paradeiro desse Pajé. Então, duas equipes se dirigiram até o local, avistamos o Pajé, pulamos o muro da residência e prendemos ele. De imediato negou, mas com a foto mostrada, quando a gente mostrou a foto para ele do suspeito e dele com a vítima no banco, ele de fato teria bem tranquilamente afirmado que teria roubado esse rapaz, mas que logo depois teria entregue o carro com a vítima dentro a outros suspeitos. O conhecido como Pajé é este rapaz. Logo após a prisão e as informações repassadas por ele, os investigadores começaram a buscar os outros envolvidos e chegaram até o João Paulo, vulgarmente conhecido como o Gordinho. Os dois agiram juntos no assalto em que extorquiram a vítima. Nessas imagens, cedidas pela agência bancária, Pajé aparece com a vítima indo até o caixa do banco. Já o Gordinho fica no carro. Ao fundo, vemos ele mexendo no porta-malas, esperando o seu comparsa sair com o Vitor de dentro da agência. Quando isso ocorre, João Paulo entra no veículo como motorista e Pajé como passageiro. A vítima vai para o banco de trás. Após a prisão do Pajé, nós fomos até a casa do segundo suspeito que estava dirigindo o carro, na chegada do banco. Até no momento das filmagens, a gente consegue ver um suspeito levantar a mala do carro, enquanto o Pajé estaria no banco retirando R$ 800 da vítima. Logo em seguida, os dois entram no carro, ele sai do banco ali, logo na rua de trás, bota o menino dentro da mala e chega com o carro numa rua aqui, num bairro próximo, e entrega o veículo com o cara no carro, com a vítima no carro, para o suspeito, para eles que pudessem trocar o carro por droga. Então, imediatamente, o carro foi negociado por droga e dinheiro. E de lá, esses dois suspeitos, que aqui já estão presos, tomaram seu rumo. Um terceiro suspeito, conhecido como Pingo, e um outro quarto elemento, que é menor de idade, também foram detidos para investigações. O adolescente foi reconhecido pela vítima como um dos que receberam o veículo. Agora, a polícia trabalha para pegar outros possíveis envolvidos, que podem ter levado o jovem Vitor até a mata e o amarrado. A história contada pela vítima no quartel da polícia militar de que pescadores o teriam soltado não ficou bem explicada para a polícia, que acredita fortemente que os próprios bandidos que prenderam o rapaz é quem o libertaram durante a madrugada. É difícil pescadores terem feito isso, tendo visto que eles já chegaram com uma lanterna na cara dele. Ele estava com o pé desamarrado, mas a mão amarrada, bastante machucada, a mão dele estava bastante inchada. Então nós também vamos tentar identificar aí o possível crime de tortura, se teve ou não uma tortura junto com esse sequestro posterior. Tem uma pessoa, que eu não vou falar agora para não atrapalhar as investigações, que teria visto esse menino na mala. Então essa pessoa vai ser ouvida aqui, vamos ver qual é a participação dela de fato, se ela teve ou não participação e ela vai poder nos indicar esses outros suspeitos para que a gente possa fechar de fato para saber se realmente a conduta do pajé e o do motorista, conhecido como Gordinho, que é o João Paulo, a conduta dele se cessou no momento da entrega do carro ou se eles tiveram participação no crime de sequestro, porque nós tivemos uma extorsão qualificada com a restrição da liberdade da vítima e posterior nós tivemos um crime de sequestro que é uma conduta autônoma que não tem nada a ver com crime de extorsão. E também se houve esse crime de tortura. Então nós precisamos de ouvir mais pessoas, é um crime complicado, é um flagrante complicado, não simples flagrantes que não só são esses quatro presos. Então é um crime bastante complexo e a resposta total à sociedade pode demorar algumas horas para poder fechar.